Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom gente, como eu vi que várias pessoas gostam bastante de vlog, né? Eu resolvi gravar um vlog pra vocês, aproveitei que a minha igreja vai estar fazendo um retiro, né? Com toda a igreja vai ser um retiro unificado. E aí eu resolvi gravar pra vocês tudo, passo a passo, como vai ser lá. Vou também colocar algumas fotos, né? Bom, a gente vai sair daqui hoje, é sexta-feira. A gente vai sair da porta da igreja umas 7h15. Eu vou filmar tudo certinho pra vocês, vou filmar os cultos, vou filmar tudo certinho. Vou mostrar também quando chega lá a chacra, os cômodos, tudo certinho. E espero que vocês gostem, vou fazer com muito carinho esse vídeo. E é isso. Então bora pro nosso vídeo. E aí E aí Bom, gente, a gente chegou e vai descer agora. Gente, olha a piscina, mas aí amanhã de dia eu mostro melhor. Achar que ele é muito lindo por dentro. Hum. Obrigada, Deus abençoe. Aí, ó. Obrigada. Bom, gente, nós estamos aqui no quarto, olha. Tem várias camas. E o chão é de madeira. Ai, que medo. Olha que janela linda. Depois eu gravo um pouquinho mais pra vocês. Agora eu vou descer aqui de novo. Vai ter um culto, né, lá embaixo. E aí, meu namorado tá lá me esperando. Vamos então, que vai ter o culto agora. Decoração da mesa. Não, não, não. Amém. 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 Bom dia. Eu já acordei, são sete horas da manhã. E eu vou mostrar um pouquinho a chácara pra vocês, mas eu vou mostrar a parte de baixo e depois eu mostro a parte de cima porque ainda tem gente dormindo. Vamos lá então. Aqui já é uma chácara embaixo. Aqui é onde a gente faz o culto. Olha a decoração que linda, gente. A irmã Jane que fez. Fez com tanto carinho. Aqui é um corredor com alguns quartos, mas tem pessoas dormindo. Gente, olha que lindo esse espelho. Olha o tamanho dele. Tem um de cá. E um outro de cá. A casa ela é toda de madeira. Ela é muito bonita. A casa não é chácara. Olha. Pra vocês verem. A janela, como que é. Tá. Não sei nem como abrir isso. Não, isso aqui tá aberto. Vamos ver nessa. Olha, gente. Olha aqui. Tem um lugar verde super lindo que eu já tô pensando em tirar uma foto. Gente, a parte de dentro eu vou mostrar um pouquinho mais tarde. porque tem algumas pessoas dormindo. Olha. Tem uma escadaria. Aqui. O solzinho já tá saindo. Tem alguns coqueiros que estão enfeitando bastante. Tá ficando bem lindo. Quer dizer, é lindo aqui, né? E aqui é a piscina. Olha, gente. E ela inteira pra vocês verem. A gente, ó. Os homens dormiram embaixo pra cá. E as mulheres dormiram lá em cima. Então, tem vários quartos aqui, ó. Aí, eu vou mostrar um pouquinho mais tarde, né? Como eu disse. Lá em cima pra vocês verem. Mas eu vou achar que era bem linda. Aí tá uma cachorrinha. Olha que gracinha ela. Gente, tem essas cadeirinhas aqui. Feitas de madeira. Olha que gracinha. A mesa. Chamei ela. Agora não sai do meu pé. Olha o carinho da Giane. Decorou até aqui, gente. Olha que gracinha. Aqui é onde eles fez as comidas ontem, né? Quando a gente chegou. Tava uma delícia, gente. Fizeram feijoada. Então, mais tarde, eu mostro, tá? Bom, gente. Agora que o povo levantou, né? Gente, já tomou café. Eu vou filmar pra vocês lá em cima. Olha uma escadaria. Bom, aqui é um quarto. Bom, aqui é um quarto. E um banheiro. Olha que lindo esse serviço, gente. Que legal. Aqui é o quarto que as mulheres estão de novo Gente, tem essa vista Olha Que vista linda Aquela ali é a cama que eu tô dormindo Bom, gente, aqui em cima Gente, tem uma parte que eu esqueci de mostrar Pra vocês, né É uma parte aqui da piscina Então A gente vai Vou mostrar pra vocês aqui É a área onde fica a piscina Tem aqui Tem uma churrasqueira A gente vai subir aqui pra gente Olha, gente, tamanho dessa piscina Olha que legal Tem até uns banquinhos Aqui, ó E olha essa paisagem Que linda Vamos subir mais Pra eu mostrar aqui pra vocês Que a gente já tem que ir pro culto Que vai começar um culto, né Aqui tem um banheiro Aqui tem outro Aqui tem uma cabine Que eu não sei o que que é Aqui E lá já é Onde a gente tomou o café Então agora vamos que a gente Vai começar o culto, né E depois eu filmo mais pra vocês Minha alma O início Ao segundo dia Do primeiro retiro Unificado do Jardim Paineiras Louvo a Deus pela vida De cada irmão Que está presente A sua história foi escrita Para inspirar Cada detalhe da sua vida Para preparar Uma das maiores desenhadas Pelas mãos de Deus E entende os momentos Que você passou Que todos os te julgaram Deus te ajudou Mas cada mãe te me chama Te ensinou Como você pensou Acabou a história Eu não chutou Eu não tenho jeito mais A chuva que cai Elsame a minha alma A minha alma A chuva que vem A cruz de Jesus Sangue que entra Em minhas veias Que me faz conhecer Quem é nosso Pai Pela Sua esperança Eu pude sentar Meus sonhos além Vou lhe mostrar Para te divulgar Não, às vezes o mal ele vem, o momento difícil, o momento complicado ele vem para nos levar, para nos conduzir para a presença de Deus. Quando aqueles homens, aqueles marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, a gente olha assim e fala assim, puxa vida, são pessoas más, a oi humano. Quer saber da necessidade cada um. Boa semana a próxima vez Coorderação baixa O pastor conhece cada uma de suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Todos os dias, a medezinha, o pastor conduz as ovelhas até o aprisco e deixa todas juntinhas e protegidas. E de manhãzinha, o pastor sai com suas ovelhas e a conduz para se alimentarem no vasco. E assim é todos os dias. E quando chega a aparecer, volta novamente o pastor, conduzindo seu rebanho até o aprisco. Mas, numa certa tarde, aconteceu um entrevisto. Enquanto voltavam, estavam a caminho, uma de suas ovelhas... Faltou, faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde 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 está minha o E a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu, achou, então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser cem, pode ser um valor, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser cem, pode ser um valor, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Bate a mão, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath, eu estou super feliz de estar aqui com a sua turminha. Veja, enquanto o infantil nós vemos crianças cantando que vai ficar tudo bem, que a glória de Deus está nessa casa. Sabe o que é isso? Sinal de um avivamento, é bem chegando. Jesus está despertando até os adormecidos. Jesus está despertando até aqueles que não precisam buscar. Quando esse Jesus volta, até os sete anos de idade, a criança vai. Se vamos lerem, Matheus. Oi, gente. Bom, gente, vai ter um culto, né? Um culto de gala. E aí eu já estou arrumada aqui. E aqui está bem friozinho, né? E eu estou com essa roupa. Neste tênis, né? Então vamos para o culto. É um culto. Para sempre, ele não dá a tua roupa. Só sempre eu tô aberto. Só sempre eu tô aberto. É muita gente pra agradecer, né, meus irmãos? Cada um faz um pouquinho e tudo é pra honra e pra glória do Senhor Jesus. Eu vou dar dano a pouco. Bom dia, gente. Hoje é o nosso último dia aqui. Já é domingo, agora mesmo vai ter o culto. Eu não apareci direito, né, pra conversar com vocês. Porque foi muitos eventos que a gente fez aqui. E eu fui gravando pra vocês, né. Então, depois eu vou colocar a legenda aí certinho pra vocês entenderem. Bom, a gente tá esperando o café. E depois eu mostro mais pra vocês do culto e da chacra. Tá? Olha, o lugar é lindo, né. De dia, fica perfeito pra tirar foto. E aí? Agora a gente vai tomar café. Agora é só pra falar aqui no Enfim, pra ver. Tá só pra cá. Ah, tá. É capaz de te conduzir ao pecado. Tudo o que é capaz de te impactar ao ponto de ser, de te causar uma ansiedade, pode te conduzir ao erro. E aqui João está apontando duas grandes necessidades, que são poderosas pra ir em dia. E é nesse lugar que nós temos a esperança que nós vamos habitar um dia. E é nesse lugar que os verdadeiros adoradores conduzirem o seu. Nosso último dia de retiro, né. Hoje eu não filmei a comida, mas tô filmando o nosso almoço. Essa aqui é a minha amiga Teinagem. Oi, gente. Tá preparada, olha, pra nadar. E o povo já tá aqui, todo mundo já nadando. Depois do almoço, né. A gente já almoçou. E eu vou mostrar pra vocês a piscina. Todo mundo já nadando. Eu tô esperando da hora, porque eu comi há pouco tempo, né. E é isso. Depois eu mostro mais coisa pra vocês. Obrigada a participação, não tem nada. De nada, tchau. Gente, agora a gente já arrumou as coisas pra ir embora. Tá esperando o ônibus, né. E agora a gente vai já direto pro culto. Tá tudo já arrumado. Então, eu vou encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, né. Foi uma bênção passar esse fim de semana aqui. Deus falou muito comigo e com todas as pessoas que veio aqui também. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.